Ó, você fica quietinho aqui, tá? E não faz barulho. Por favor, não faz barulho. Senão pode vir alguma coisa aqui, ó. Lau! Tchau! Se comporta, hein? Porque essa aqui é minha casa. E ó! Vem cá, agora vamos apertar que se você chegou, vamos dançar um pouco ali com o Hulk, porque ele tá muito solitário. Eu chamei ele pra ficar aqui com você na sala e ele não quis. Então a gente vai dançar um pouquinho, tá? Vai, ó, você fica desse lado aqui e eu fico desse, você vai ver eu dançar. Gente, vocês viram isso? O Huggy Wuggy apareceu. Ai meu Deus, olha isso! O Huggy Wuggy tá dançando! O Huggy Wuggy tá dançando! Gente! O que eu vou fazer? Eu tô aqui. Vou ficar aqui, ó, quietinho. Me camuflado aqui nesse chão, ó. O наверное? Ele tá vindo? Ele foi embora. Ele foi embora. Olá! Ele tá dançando de novo. O que você viu? Vou me ter o pé daqui. Vou me ter o pé. Quo é? Quo é? Quo é? Deixo eu mostrar a voz agora.